E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando um comparativo entre o rendimento da Nuconta e da renda fixa de pequenos bancos disponíveis na corretora de valores. E temos aqui vários CDBs, então você pode ver assim de cara que os caras estão pagando o que? Porque quase 131% do CDI, então está pagando assim um pouco mais. Então tem o CDB, tem o LC que é letra de câmbio, LCI que é letra de câmbio imobiliário. Você pode clicar em garantidos pelo FGC, isentos de imposto de renda. No caso de LCI, eles têm a isenção do imposto de renda, mas ele está pagando 102% do CDI. Então isso, pô, ele vai pagar o que? A Selic está 3,75, deve pagar o que? 3,76 mais ou menos. Então, e fora que tem o valor mínimo para ser aplicado que é de mil reais, né? Então não é qualquer valor que você consegue investir. Aqui você precisa ter um pouco mais de dinheiro antes de poder fazer esses investimentos, tá? O que mais? Aí liquidez diária, quer dizer que você consegue resgatar o valor a qualquer momento que você quiser. Mas nesse caso, assim, ele está pagando 99% do CDI. Então nesse caso, eu acredito que vale a pena você deixar na Nuconta do que você investir nesse CDB de liquidez diária, né? Então eu não vejo, assim, tanta vantagem nesse CDB especificamente. Pois é, praticamente o que a própria Nuconta faz, né? E ele está pagando 100% do CDI. Então é a mesma coisa. Então eu não vejo, assim, tanta vantagem nesse caso, tá? Agora vamos ver outros casos aqui. Aí cliquei aqui no garantidos no FGC e cliquei aqui pelo maior rendimento, né? Então vocês podem ver, né? Que tem, assim, de pequenos bancos. Banco Fibra está pagando 131% do CDI, né? E você tem que deixar o dinheiro parado por 1.826, né? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5... Mais ou menos uns... uns 5 anos, mais ou menos. E o valor mínimo é de R$ 1.000, né? Então, teoricamente ele está pagando um pouco mais. Eu não estou falando para investir nesse CDBs. Pois tem uma outra análise que você tem que checar se realmente a empresa é saudável ou não. Então você vai ter que fazer uma outra análise. Tudo bem que é garantido pelo FGC. Mas vocês já chegaram assim... Vamos supor que você tem um carro segurado e você bateu, né? E para você tentar reaver o valor do seguro é um processo burocrático, né? Não é um processo, assim, muito fácil. Então é a mesma coisa também do FGC. Vamos supor que o banco quebrou, o banco faliu. Para você tentar reaver o valor investido pelo FGC vai ser um processo burocrático. Então, não confia sim, 100%. Ah, é FGC, então eu vou investir. Não, dá uma analisada, checa-se a instituição, né? Que vai estar gerando esses títulos de CDBs. Realmente eles são confiáveis, né? Se possuem uma boa saúde financeira ou não. Mas geralmente esses aí que pagam CDBs altíssimos são aquelas empresas que estão precisando de dinheiro, né? Então, geralmente eles não estão muito bem assim das pernas, né? Então é bom você fazer uma análise referente a isso. Então, qual site eu recomendo para você analisar isso aí? Eu vou estar mostrando assim nos próximos vídeos, tá? Aqui não apareceu, talvez por conta do horário, né? Que eu puxei os dados, que foi lá para o final da tarde. Mas quando eu puxei as informações bem no horário de almoço, tinha as opções de prefixado que estavam pagando 9% a 12% ao ano. Então, prefixado assim é uma taxa fixa, né? Então, ele não varia. Então, são investimentos que eles pagam assim bem mais do que a própria Nuconta, né? Antes de finalizar, vale frisar, né? O quanto é 130% do CDI? Considerando que a Selic é 3,75 multiplicado por 130, dá em torno de 4,87% ao ano. Então, atualmente acaba compensando investir, talvez, num prefixado ou no tesouro direto atrelado à inflação. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!